RK PADIS Nós estamos ali Nós estamos na missão RK PADIS RK PADIS Solta mancha em novo dia Todo dia gastado por poder pabé Nenha gosta, nenha adiante calado Nenha adiante soldado Nenha gosta de um falso Nenha curão, nenha soldado Um de verdade pra ataca Tio momentos na passado Momentos que tem China Um tapete pra explica Verdade que te chega Nenha passado por fica Gossi puta pensa assim Puto trói, boca estava presente Amigo de paleta Demostra sangue de gente Irmandade diferente União com patente Riba guerra, tio vezes gossi ta muda Gossi ta muda Tudo ta muda mano Tudo ta muda Um crê pra buta a volta Um crê luta na briga Pega damaracha porcas Tempo que tá para a vida Tão ficha te aportas Uns mantendo-nos perto Outros nunca mais ta volta Mas sempre na pensamento Passa duro e tio revolta Alegria te aportas Bebida e tio nota Justez e vida louca Que nunca mais o encontra Solido me revolta Involuciona a vida Cria um trajeto do homem Respira, agiliza Vida e enchila Sai reflida Trabalha e larga a cinza Que te arranja um família Se matem por nossa família Acredita, solta, brilha Mas nos sonhos de nós cria Pra mó trajeto do homem Está arriscado Tique finda Tique finda Tique finda Tique finda Tique finda Oh nao Pa mó trajeto do homem Está arriscado Tique finda Então Eu tenho que agiliza Um best boy Que tem mais regresso E na teus puta peça Na horas que busco a preso Eu tenho que criatividade Dentro do pensamento Mas que ali a realidade Desabafo intenso Eu tenho queima problemas Que não sai aceso Uma única coisa Que queima é o coração de peso Eu tenho que desistir Irmandade Que ela está dando merda E cada vez que me fecha Hoje surge um dor intenso Eu tenho que ver Nossa irmandade Acabar com o vento Eu tenho que ir Para uma amiga Nem que seja um segredo Eu tenho que ir Eu tenho que ir Minha coranha parceiro Irmandade de ferro Vida imperfeita Não é guerreiro Nada cata da mente Imaginação, sentimento Força, arrependimento Guerra e paz na gueto Amor instalado na pete O pamor lhe dá-me fiel Paz a louco e te honra volta Alegria e te honras Bebida e te honras Tristeza e vida louca Que nunca mais que encontra Solido homem revolta Evolução na vida Cria um trajeto do homem Respira, agiliza Vida em China Sarafrida Trabalha e larga a suiza Cante arranja um famílio Sima tempo, nossa família Acredita, solta, brilha Mano, sonhos de nossa cria Para o meu trajeto do homem Está arriscado Tique e Finda Tique e Finda Para o meu trajeto do homem Está arriscado Tique e Finda É nosso RKP RMRS2635 Te representa Firma Vogue Passa a louco e te honra volta Alegria e te honras Bebida e te honras Tristeza e vida louca Que nunca mais que encontra Solido homem revolta Evolução na vida Cria um trajeto do homem Respira, agiliza Vida em China Sarafrida Trabalha e larga a suiza Cante arranja um famílio Sima tempo, nossa família Acredita, solta, brilha Mano, sonhos de nossa cria Para o meu trajeto do homem Está arriscado Tique e Finda Tique e Finda Obrigado.